E aí galera, beleza? Lucas Rosa aqui e hoje eu vou estar falando pra vocês 3 dicas pra vocês ficarem fortes. Antes de começar o vídeo, já deixa o like aí, vai ajudar bastante. Se inscreve aí no canal e se você não me segue lá no Instagram ainda, segue lá, arroba lucasrfit. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode estar mandando um direct lá pra mim que eu vou estar respondendo você com o maior prazer. Beleza? Vamos pro vídeo. Então vamos lá, 3 dicas pra vocês ficarem fortes, rápidas, curtas e objetivas. Ganhar massa muscular, ficar forte, enfim, você vai conquistar seu objetivo agora. Dica número 1, treine até a falha. A não ser que você esteja iniciando na musculação agora, ainda esteja no nível iniciante, tem aí 1 ou 2 meses somente de treino. Treinar até a falha é quase que obrigação, meu parceiro. Tanto você, meu parceiro, quanto você, minha parceira, tem que treinar até a falha ou pelo menos até perto dessa falha total. Ao contrário do que falam por aí, ah, treine até a falha, treine até a falha. Não é bem assim. Não é sempre também que você vai ficar indo até a falha. Não é em todo o período do ano que você vai ficar indo até a falha. Tem os períodos, entendeu? Mas por mais que você não chegue até a falha, pelo menos você chegar próximo até dessa falha, é sim muito importante. A não ser que, é claro, você esteja doente, você esteja gripado, esteja voltando ao treinamento, parou um tempinho e vai voltar, entendeu? Agora se você tá tendo uma constância, você tem sim que treinar até a falha total. Claro que você tem que estar sempre respeitando uma velocidade de execução adequada, não tá jogando peso, tá com uma carga adequada pra você, pra você não tá roubando ali, né? Por exemplo, você vai fazer bíceps, mas você tá fazendo só lombar, porque você tá roubando com as costas. Sim, esse ir até a falha é treinar de verdade. É você escolher uma carga correta pro seu objetivo, pra quantidade de repetições que você vai executar ali, não é você querer pegar o mesmo peso que seu amigo e fazer tudo errado. Isso, por mais que você faça ali, ah, morri, isso não é treinar até a falha. Treinar até a falha é você ter consciência daquilo que você tá fazendo. Então, assim, é mais profundo do que muita gente prega por aí, né, nas redes sociais. Então, assim, escolha uma carga adequada, coloque velocidade de execução adequada, não fica jogando peso, coloque o tempo de descanso adequado. Então, tem tudo isso aí pra você encaixar. Você encaixando isso, aí é com você, meu camarada. Aí é você contra você, é você dar seu máximo, é você ir no seu limite. Aí sim, treinar até a falha, dar seu máximo. É porque se for pra você sair da sua casa, ir até a academia e não dar seu máximo, eu acho que não tem nem motivo. A não ser que você realmente não busque grandes resultados, o que eu respeito demais. Você tá respeitando aí, você tá buscando aí só uma qualidade de vida, tá simplesmente frequentando a academia. Aí sim, agora se você tá buscando resultados reais, mudar um físico não é do dia pra noite. Ainda mais quando você não treina buscando essa falha total. Assim, pra galera que fala que o segredo é anabolizante e tal, eu não sei porque eu não usei, mas eu te garanto que não é. Se você não treinar adequadamente, cara, você pode tomar o que for. Você pode tomar os venenos da gringa, você pode tomar os venenos do Kuwait, você pode tomar os venenos do país que for, que você não vai ficar bem nunca. Então, tudo passa pelo treinamento. Por isso que eu coloquei como primeiro lugar. Dica número 2. Treine cada músculo pelo menos duas vezes na semana. Não pelo menos, né? Você não vai treinar três vezes na semana também. Até pode ser uma periodização ali de duas semanas, você tá treinando um músculo que você tem muito déficit, que é um músculo bem fraco em você, você tá treinando três vezes na semana. Mas, no geralzão aí, treine duas vezes na semana cada músculo. Por exemplo, você treinou segunda-feira costas e bíceps, quinta-feira você vai e repete costas e bíceps novamente. Por que que eu te falo isso? Principalmente se você não é avançado, você não vai conseguir, não adianta, você não vai conseguir dar o máximo do seu músculo, fadigar seu músculo ao máximo, deixar ele extremamente cansado pra depois você comer e se recuperar e o músculo crescer maior. Você não vai conseguir isso com um estímulo só na semana. Então, faça dois estímulos. Lógico que você não vai pensar assim, ah, já que são dois estímulos, eu vou dividir um pouco, vou cansar um pouquinho aqui na segunda e cansar outro pouquinho na quinta. Não, os dois dias são porrada. Só que assim, é questão lógica, você não vai conseguir, cara. Até pra indivíduo avançado é difícil. Só que aí você vai me falar o seguinte, ah, o Felipe Franco, o Rony Coleman faz essa divisão aí de treino. Lembrando que eu não sei a divisão de treino dos caras, nem parei pra pesquisar. Mas, geralmente, indivíduo avançado gosta de fazer essa divisão aí, né? A BCDE, que é treinar aí cada músculo uma vez na semana. Que seria aí, por exemplo, segunda costas, terça peito, aí vem perna, enfim. Cada músculo ele dá só um estímulo na semana. Não acho interessante pra quem é iniciante, pra quem é intermediário, justamente por isso que eu tô falando pra vocês. Você acaba que não vai dar conta de dar o máximo de estímulo que você daria em dois dias. Sim, cara, não existe regra. Se você treina cada músculo uma vez na semana, se você tá fazendo essa divisão aí, ABCDE, e tá vendo o resultado, continua. Eu tô falando aí de modo geral, de modo que eu vejo aí nas academias, com a experiência aí de mais de três anos que eu tenho em academias, mais de sete anos de treino, não parece, mas eu tenho. Aí você pode falar assim, ah, mas você é mó frangão e tá falando isso aí e tal. Cara, a questão de ser ou não frango vai muito além de, sabe, tem que ter toda uma questão de aparatos e tal, recursos, mas eu tô dando uma ideia boa pra vocês, então sigam o que vai ser o melhor pra vocês. Treine, dê dois estímulos na semana. Pode fazer igual eu tô te falando. Segunda-feira, costas, bíceps. Quinta-feira, costas e bíceps. Aí você vai mandar terça um peito e ombro, ou peito e tríceps, ou peito e ombro e tríceps. Enfim, tem várias divisões aí pra vocês fazerem. É um mundo pra você explorar. Então, cuidado com essa questão aí de imitar atleta e tal, porque nem tô falando da questão de recursos ergogênicos, né, popularmente conhecidos como narbolizantes. Tô falando mesmo da questão do cara já ter um tempo de treino considerável, entendeu? Então, assim, ele sabe exatamente o que ele vai fazer pra acabar com aquele músculo em uma sessão de treino mesmo. Ele pode treinar na segunda peito e na outra segunda e treinar peito. E aí, lá pra domingo que o peitoral dele vai estar se recuperando, entendeu? Então, demora, porque o cara sabe treinar. Geralmente, iniciante, intermediário, não tem essa noção direito ainda. Então, por isso, legal dois estímulos. Acabei me alongando nisso, mas é muito importante, cara, essa questão aí de você dar os estímulos certinho durante a semana. Dica número 3, coma. Não adianta você fazer tudo que eu falei em questão de treino se você não comer bem. Da mesma forma que não adianta você comer bem e não treinar bem. Então, uma coisa complementa a outra. É um tijolinho, tijolinho, tijolinho que você vai construir no físico. Questão de comida, cara, questão de dieta, não precisa inventar moda. O arrozão com frango já vai te dar ali o carboidrato e a proteína que você precisa. Não tem como você falar que é super caro, porque não é super caro assim. É acessível. Acessível. Ah, batata doce com frango, batata doce com patinho, batata inglesa com patinho. Então, hoje em dia você tem diversas opções. O que vai mandar mesmo é a quantidade. E como eu nunca gostei dessa questão aí de vídeo incompleto, então eu vou dar uma noção pra vocês aí do que seria, pelo menos, o start, o ponto inicial de uma dieta pra ganhar massa muscular. A lei aí de carboidrato e proteína, você também não pode esquecer dos micronutrientes e das gorduras boas. Só que, em questão de gordura boa, você consegue com a gema do ovo, que também é um alimento super acessível. E questão de micronutrientes, que seriam aí as verduras, os vegetais, enfim, salada. Se você não come salada, se você não tem tempo pra preparar uns vegetais ali, pega aí um multivitamínico. Multivitamínico, tava fugindo o nome da cabeça. Claro que é melhor você tá consumindo os vegetais. Mas, na pior das hipóteses, cara, você não tem como mesmo. Se bem que eu achei impossível você não poder comprar uma couve, cortar ali, que seja crua mesmo. Eu mesmo, muitas das vezes, eu como é crua mesmo, misturo com o arroz ali e já era. Você vai tá consumindo bem. Agora, a questão de quantidades. Varia muito, cara. Eu vou jogar um geralzão aqui, porque eu não gosto de nada incompleto. Você vai pegar aí 150 gramas de arroz e 100 gramas de frango. É óbvio que essa dieta, pra alguns, não vai funcionar. Não é dieta, né? Eu tô dando uma base aí pra você começar, pra você dar o start. Não vai funcionar pra alguns. Por exemplo, o cara que tem ali, sei lá, 60, 70 quilos. Essa dieta provavelmente só vai funcionar pra iniciantes ou pra caras que não fazem dieta de jeito nenhum. Porque o que mais tem é, cara, treinando, 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 mas o cara não consome nada. Quando vai falar de proteína, então o cara não tá consumindo nem uma grama de proteína por quilo. Então você começa aí 150 gramas de arroz com 100 gramas de frango. Daí, cara, é com você. Você vai ter que, se você for querer mesmo continuar sozinho, continuar fazendo sozinho essas paradas. Lógico que o mais ideal seria você procurar um profissional. Porque não é sempre que você ir aumentando as quantidades vai dar certo. Chega um momento que não é simplesmente isso. Chega um momento que é por isso que tem um curso superior pra isso, né? Que é o curso superior de nutrição. Mas eu tô dando um geralzão pra vocês aí, porque eu não gosto de nada incompleto. Então você vai vendo a evolução do seu corpo, tanto na balança quanto no espelho. Muito mais no espelho, porque o espelho dá uma diferença muito melhor pra você tá acompanhando, né? Você vai vendo a diferença. Se você ver que você não tá subindo peso, não tá ganhando volume, você vai aumentar um pouquinho as quantidades. Se você ver que você tá ganhando demais, você vai diminuir um pouquinho as quantidades. Então assim, cara. Sem segredo. O principal mesmo é você tá comprando uma balancinha. Deve ser 30, 40 reais. Tô por fora de preço. Comprei a minha tem o quê? Tem uns 4 anos e tá legal até hoje. Então você tem que tá comprando uma balancinha pra você tá vendo o peso dos alimentos e você saber acompanhar exatamente como é que tá a evolução da sua dieta. Não adianta você pensar que você vai olhar lá no olhômetro, vai ver Ah, 200 de arroz, 100 de arroz. Não adianta, cara. Sempre dá diferença. Então, o melhor investimento que você vai fazer é uma balancinha. Compre que vai valer a pena pra você acompanhar a evolução aí da sua dieta. Deixo claro mais uma vez que o ideal seria você procurar um profissional. Mas como eu sei que a maioria não tem essa verba, né? Esse dinheiro pra tá procurando um profissional. Deixo esse geralzão pra vocês aí. Mas o principal, cara, é você fazer seu melhor com o que você tem no momento. Não adianta você ficar se lamentando, né? Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado vocês. Espero que você tenha compreendido aí minha mensagem. Se não compreendeu alguma coisa, é só me mandar a mensagem lá no Instagram. Ou comentar aqui embaixo que eu vou estar respondendo com o maior prazer. Beleza? Então se inscreve aí no canal. Deixa o like. Valeu. Tamo junto. Até semana que vem com vídeo novo. Tchau. 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 Tchau.